Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho fazer mais uma make com vocês utilizando alguns produtinhos da Larissa Manoela, da Avon, da Jequiti, Oceana e Ruby Rose e eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer essa make pra fazer alguns vídeos pro canal hoje porque a pessoa aqui tá meio atrasada. Então, primeiro a gente começa limpando a pele eu comprei esses algodõezinhos assim, só que eu divido ele em dois porque eu acho muito grande e aí a gente vai limpar com água micelar da Kokechi, que ela é muito boa, inclusive pra tirar maquiagem, viu? que eu testei ela pra tirar maquiagem e ela é muito boa eu tô com uma espinha interna aqui no meu nariz e os cachorros tomatinhos, mas tudo bem, dá nada não uma cachorrada aqui pele limpa, já tinha lavado a pele que eu acabei de tomar banho olha o que a pessoa fez, a pessoa quebrou a tanta... pra que tanta agressividade pra fechar um negócio, gente? calma ó, hidratante da Neutrogena, meu favorito é pré-make eu amo, já falei 50 milhões de vezes aqui no canal que ele deixa a pele muito bonita eu esqueci de umedecer esse pão aí, agora que eu tô lembrando mas enquanto isso, vamos fazer o que dá hidrata bastante aqui essa parte do olho porque é onde mais acumula a base, o corretivo espera secar ela fica... esse hidratante, ele fica bem assim, corozinho, sabe? pra base ficar bem bonita e ele tem um cheiro tão gostoso e ele hidrata bastante, fica bonito nas sobrancelhas eu vou usar o meu favorito, que é o da Diversa vou usar um pincelzinho, não sei se eu vou usar o da Avon, se eu uso o outro eu vou usar esse marronzinho aqui, ó que foi o primeiro que eu peguei que é da... eita eu acho que é Macrylan Macrylan a Macrylan só trabalha com pincel, será? eu acho que ela só trabalha com pincel, né? cor média, eu acho que é média agora eu vou usar o outro que eu vou usar E aí, a sobrancelha, eu não sei o que tá acontecendo, eu não tô acertando muito fazer ela, não, ultimamente. Ó, ele tá passando, ó, e vai ficar assim mesmo. Vamos pra próxima. Eu tô acertando mais fazer ela por cima da base do que por fora da base, não sei o que tá acontecendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois a gente acerta, se precisar, vamos simbora pra base. Eu não sei com o que eu vou aplicar a base, eu tô achando que eu vou aplicar com o pincel, porque a esponjinha tá seca. Apesar que eu gosto de não estudar. Vamos tentar com o pincel. Gente, eu tô tão desacostumada a aplicar base com o pincel que eu já nem sei mais como é que aplica. Base da Jequiti, efeito mate. Base da Jequiti, efeito mate. A minha cor é a... A minha cor é a... Claro médio. E aí E aí Deixa eu dar uma fechadinha antes que eu faço uma caquinha. E voou base pra tudo que é lado. Deixa eu dar uma fechada. Pincelzinho da Macrylan E80. Deixa eu dar uma fechadinha. Essa base com pincel, ela fica um pouco mais fraca, tá? Mas ela é boa. É que com pincel, geralmente, a cobertura fica mais fraca, tá? Do que se fosse só com um pincelzinho. E agora vamos pro nosso contorno favorito, que é a mate real, 340. Ficou torto, talvez. Eu tô gostando de usar bastante esse da Macrylan também, ó. Traz pra esfumar o contorno. Ele é meio assim, ó. Cabecinha meio viradinha. Cabecinha meio viradinha. Cabecinha meio viradinha. E aí Cabecinha meio viradinha. 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 Amém. Ultimamente eu tô gostando mais de um contorno mais marcado, acho que fica lindo. Uma secadinha. Corretivo, eu vou usar esse aqui, eu vou até testar ele pra ver se ele não vai me dar alergia. Que é o da Oceane, no tom médio. Porque a base deles, eu tive que passar pra frente, porque tava me dando alergia. O cabelo grudou. A textura deve ser bem gostosinha. Bem cremosinho, espalha pra mim. E o Dury, que agora como é que eu vou espalhar o corretivo, Jesus? A pessoa esqueceu do corretivo. Deixa eu ver com que pincel que eu vou espalhar o corretivo. Que agora eu tô tão acostumada a espalhar o corretivo com a esponjinha. Que agora vai ser uma vida pra escolher. Aqui, vou espalhar com o pincelzinho oval. Engraçado como a gente muda, né? Antigamente, eu fazia meio que só com pincel. E agora, eu só faço com a esponjinha. Esse pincel aqui não tem marca. Eu comprei ele. Se eu não me engano, foi da Wish. E faz tanto tempo. Tô lendo, mas eu gostaria mais de fazer com a esponjinha. Ah, espumei que nem o meu nariz, esse contorno aqui do nariz, né? Tô lendo, mas eu gostaria mais de fazer com a esponjinha. E agora, vamos de pó. O pó que eu vou usar hoje vai ser o da Miss Lari. O tom é 01. Então, agora saiu. Não sei nem com qual pincel que eu vou aplicar. Aplicar com esse fofinho aqui. Não sei nem com qual pincel que eu vou aplicar. Não sei nem com qual pincel que eu vou aplicar. Não sei nem com qual pincel que eu vou aplicar. Não sei nem com qual pincel que eu vou aplicar. E agora, vamos pegar uma paletinha de contorno. Pode ser essa da Ruby, ó. Que linda. E vamos acrescentar com o mesmo pincelzinho que eu fiz no contorno. Um pouquinho de contorno em pó. Tchau. 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 A cor genuíne. Amei. E agora, gente, vamos para a parte... Esses dois aqui eu acabei nem usando, vou até guardar eles aqui. Acabei nem usando, deixa pra próxima. Vou usar hoje, pra testar de novo, a sombra da Larissa Manoela. Essa é a cor Fênix. Ela é assim, eu tô com um pouco de medo. Talvez esteja. Mas, vamos tentar de novo, né? Eu vou tentar com um pincelzinho. Já tá meio dura. Tá. Tchau. 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 uma sombra gele, só que ela, ela seca muito rápido, então tem que tomar cuidado. Não deu muito certo, não. Olha lá, ó, se passa um pouquinho por cima, já era quase. Olha lá. Olha lá. Agora acho que é uma melhorada. E aí, eu gostei, gente, do resultado, assim, não é aquela sombra fácil de usar, né? Mas a cor é bonita, sim, gostei. Qualquer mesma cor, nem sei mais. Fênix da Larissa Manoela pra... Larissa Manoela pra Oceane. Tirar um pouco dessa maquiagem do meu dedo, né? Se não, eu vou espalhar na cara inteira. E eu já tava quase esquecendo de terminar o vídeo, gente. Chegou gente aqui, eu tive que atender campainha, então... Eu finalizei com o delineador em gel da Ruby Rose. Não ficou estouro do certume, mas tá bom. Passei o batom da Natura Faces, que é o... Uh, Brawl. Não sei o que, Brawl. Que é lindo, olha. É um tom de canela, muito bonito. A Gravity Free da Ruby Rose. E o delineador da Ruby Rose. E ficou desse jeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Bati algumas fotos pra postar lá no meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui debaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.